E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó, chegou um áudio Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi perder E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó, chegou um áudio Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi perder E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi perder E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Tá estranhando a minha vida Ausência Reclamando da minha frieza Reclamando da minha frieza É resposta na hora Mas só responde na hora que quer E é engraçado, né? Aprendi a ser indisponível pra você A visualizar e não te responder A aprendi a te tratar do mesmo jeitinho Demorei, mas aprendi Demorei, mas aprendi A ser indisponível pra você A visualizar e não te responder A visualizar e não te responder A aprendi a te tratar do mesmo jeitinho Demorei, mas aprendi Demorei, mas aprendi a te tratar do mesmo jeitinho Demorei, mas aprendi A ser indisponível pra você A ser indisponível pra você A visualizar e não te responder A aprendi a te tratar do mesmo jeitinho Demorei, mas aprendi A ser indisponível pra você A ser indisponível pra você A visualizar e não te responder A aprendi a te tratar do mesmo jeitinho Demorei, mas aprendi É rapaz É rapaz, demora Mas um dia a gente aprende E dessa vez eu acho que aprendi Demorei, mas aprendi É rapaz Demorei, mas aprendi É rapaz Aguenta, coração churando Ô, que bom Meu, falando de amor Tô indo embora Na mar Na força Tô arrumando a mala, mas eu tô molhando a roupa Ainda te quero, te amo pra porra Eu vou sentir saudades, mas tu não me deu escolha Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costas Nosso amor tá uma aposta, tô indo embora Mas eu sempre volto E quando eu vejo eu já tô é tu O teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachos E a gente se entende pelado, pelado, pelado Mas eu sempre volto E quando eu vejo eu já tô é tu No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachos E a gente se entende pelado, pelado, pelado Já pensou? Já pensou? Eu e você, juntinhos, coladinhos É bom demais Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costas Nosso amor tá uma aposta Tô indo embora Mas eu sempre volto Mas eu sempre volto Mas eu sempre volto E quando eu vejo eu já tô é tu No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachos E a gente se entende pelado, pelado, pelado Falando de amor pros corações apaixonados Você quer um conselho Mas aqui ainda tá entendo Enquanto não passar do beijo Vai conseguir sair ileso Mas se quer tentar Tenta mais já vai sabendo Que ela ainda tá me esquecendo E isso vai te machucar Já pensou se ela solta o meu nome na hora H Se for fazer amor com ela Faz um basiquim Porque se der tapa ela lembra de mim O chão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz um basiquim Porque se der tapa ela lembra de mim O chão de cabelo ela lembra de mim Se quer um conselho Mas aqui ainda tá entendo Enquanto não passar do beijo Vai conseguir sair ileso Mas se quer tentar Tenta mais já vai sabendo Que ela ainda tá me esquecendo E isso vai te machucar Já pensou se ela solta o meu nome na hora H Se for fazer amor com ela Faz um basiquim Porque se der tapa ela lembra de mim O chão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz um basiquim Porque se der tapa ela lembra de mim O chão de cabelo ela lembra de mim Falando de amor Tem coisas que nem precisa falar E a gente sabe só por um olhar E o seu tá confessando tudo Na cama já não quer mais me tocar Se esconde pra mexer no celular Comigo já não tem assunto Tá tão vaidosa Cada dia mais misteriosa Eu já percebi Na sua gaveta Tem lanjeira E que cê nunca usou pra mim Se eu não sou mais O seu amor Se eu não sou mais O seu bebê Tá comigo por quê? Tá comigo por quê? Tá comigo por quê? Se eu não sou mais Se eu não sou mais O seu amor Eu não sou mais O seu bebê Tá comigo por quê? Tá comigo por quê? Minha parceira é classinha Isso que é uma pedrada Coladinho 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 Na cama já não quer mais me tocar Se esconde pra mexer no celular Comigo já não tem assunto Tá tão vaidosa Cada dia mais misteriosa Eu já percebi Na sua gaveta Tem lanjeira E que cê nunca usou pra mim Se eu não sou mais O seu amor Se eu não sou mais O seu bebê Tá comigo por quê? Tá comigo por quê? Tá comigo por quê? Se eu não sou mais O seu amor Se eu não sou mais O seu bebê Tá comigo por quê? Tá comigo por quê? Se tem outro cara na jogada, então faz sua mala E vai com ele viver Seu não sou mais o seu amor Seu não sou mais o seu bebê Tá comigo por quê? Tá comigo por quê? Seu não sou mais o seu amor Seu não sou mais o seu bebê Tá comigo por quê? Tá comigo por quê? Pupo gravações, gravando tudo Alô com a galera de Cruz das Almas Estamos juntos! Pega, agarra, vai dançando Roladinho, roladinho Ô, Irasi, ô, Irasi Por quê? Você botou chifre em mim Ô, Irasi, ô, Irasi Você não teve nem pena de mim Eu que confiava tanto em você Olha o que cê fez comigo Quando me encontraram até duvidei Briguei até com os meus amigos Economizei, vai dar centavo do meu salário Pra comprar o nosso anel de noivado Foi tudo por água abaixo O meu peito, o sofrimento tá no máximo Ô, Irasi, ô, Irasi Por quê? Você botou chifre em mim Ô, Irasi, ô, Irasi Você não teve nem pena de mim Ô, Irasi, ô, Irasi Por quê? Você botou chifre em mim Ô, Irasi, ô, Irasi Você não teve nem pena de mim Eu que confiava tanto em você Olha o que cê fez comigo Quando me encontraram até duvidei Briguei até com os meus amigos Economizei cada centavo do meu salário Pra comprar o nosso anel de noivado Foi tudo por água abaixo No meu peito, o sofrimento tá no máximo Ô, Irasi, ô, Irasi Porque você botou chifre em mim Ô, Irasi, ô, Irasi Você não teve nem pena de mim Ô, Irasi, ô, Irasi Porque você botou chifre em mim Ô, Irasi, ô, Irasi Você não teve nem pena de mim Não teve nem pena do coladinho Não teve nem pena do coladinho Falando de amor Falando de amor Cansei de chorar por você Não vou mais implorar teu amor Eu juro que vou te esquecer Pois pra mim nossa história acabou Eu passei por cima de tudo Esqueci do meu mundo Família e amigos pra estar com você No momento em que eu mais precisava Você virou a cara pra quem mais chamava Bençoso em você E eu acreditando No nosso amor Não vou ficar chorando Por quem não me amou Hoje eu vou pro bar Vou tomar uma cerveja Pra ver se te arranco do meu coração Cada gole que eu tomo sentado na mesa Arranco a tristeza e a solidão Hoje eu vou pro bar Vou tomar uma cerveja Pra ver se te arranco do meu coração Cada gole que eu tomo sentado na mesa Arranco a tristeza e a solidão Cansei de chorar por você Não vou mais implorar teu amor Eu juro que vou te esquecer Pois pra mim nossa história acabou Eu passei por cima de tudo Esqueci do meu mundo Família e amigos pra estar com você No momento em que eu mais precisava Você virou a cara pra quem mais chamava Pensou só em você E eu acreditando No nosso amor Não vou ficar chorando Por quem não me amou Hoje eu vou pro bar Vou tomar uma cerveja Pra ver se te arranco do meu coração Cada gole que eu tomo sentado na mesa Arranco a tristeza e a solidão Hoje eu vou pro bar Vou tomar uma cerveja Pra ver se te arranco do meu coração Cada gole que eu tomo sentado na mesa Arranco a tristeza e a solidão E essa pra mulherada ficar esperta Aquele cabra safado que só anda do teu lado Ele não quer nada contigo Ele faz amor contigo Ele não é seu amigo Com você ele só quer trans e nada mais Ele finge que te adora Te ama da boca pra fora Tá na hora de não fora nesse rapaz Ele te trai Todo mundo sabe que ele te trai Mesmo que ele negue eu sei que ele sai Com várias garotas aqui da cidade E o que me dói Você acredita nele e isso me dói Você planta sonhos e ele destrói Abra o seu olho e ele não vale nada Ele faz amor contigo Ele não é seu amigo Com você ele só quer trans e nada mais Ele finge que te adora Ele finge que te adora Te ama da boca pra fora Tá na hora de não fora nesse rapaz Ele te trai Todo mundo sabe que ele te trai Mesmo que ele negue eu sei que ele sai Com várias garotas aqui da cidade E o que me dói Você acredita nele e isso me dói Você planta sonhos e ele destrói Abra o seu olho e ele não vale nada Ele te trai Todo mundo sabe que ele te trai Mesmo que ele negue eu sei que ele sai Com várias garotas aqui da cidade E o que me dói Você acredita nele e isso me dói Você planta sonhos e ele destrói Abra o seu olho e ele não vale nada O erro do apaixonado É tratar ficante com o namorado É querer se enrolar com o rumo E meter o coração num bolo Sem querer sentir saudade já sentindo Sem querer cobrar fidelidade já cobrando Era pra ser só uma ficada e foi ficando Ficando, ficando Ficando, ficando A gente não namora, mas é cada onde cê tá Quem é esse aí? Que hora vai voltar? É cada ciúminho que a gente tem que disfarçar A gente não namora, mas é cada onde cê tá A gente não namora, mas é cada onde cê tá Sem querer sentir saudade já cobrando Sem querer cobrar fidelidade já cobrando Era pra ser só uma ficada e foi ficando Ficando, ficando Ficando, ficando A gente não namora, mas é cada onde cê tá Quem é esse aí? Que hora vai voltar? É cada ciúminho que a gente tem que disfarçar A gente não namora, mas é cada onde cê tá A gente não namora, mas é cada onde cê tá Quem é esse aí? Que hora vai voltar? É cada ciúminho que a gente tem que disfarçar A gente tá amando e fingindo que não tá Vai com calma aí, moça Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Fácil, facinho de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Que eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase sedendo A minha vontade só tá perdendo o medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu, você, sou um esquema Que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero estar aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Fala aí se vale a pena Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Que eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase sedendo Mas minha vontade só tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora A gente se beijar agora A gente se beijar agora Ou eu, você, sou um esquema Que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero estar aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Fala aí se vale a pena Que cê dá um mês e pouco Eu tô comendo a minha vida 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 Se inscreva no canal. Isso é pisada de vaqueiro, pra tocar no seu paredão. Alô meu parceiro, Zeca da Pisada. Estúdio Café Music, The Ilse Café, tamo juntos. Quando eu ligo ela não atende, mando mensagens ela não responde. Meu pensamento é que está contra o homem. Mas o amor dela, eu não quero mais não, procura alguém que... Isso é pisada de vaqueiro, pra tocar no seu paredão. Alô meu parceiro, viu uma ferreira divulgações, o potência do dovantinhas. É tão difícil de explicar o amor que eu sinto por você. Dá até vontade de chorar, só tem do que eu... Isso é pisada de vaqueiro, pra tocar no seu paredão. Alô meu parceiro, Santiago Silva da Marra Coro. E essa é nó, viu? Não sei o que faz, esqueça lá, não consigo. Eu não bebo mais no copo, só bebo na boca do litro. Me chamaram pra beber, eu disse eu não posso. Porque agora eu sou o homem de fazer negócio. Se eu continuar bebendo, a mulher vai pedir o divórcio de dose. Eu não bebo, tô bebendo, é só de copo. Me chamaram pra beber, eu falei o que é isso. E se... E... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Hoje eu vou sair, bebê e rapariga Eu quero me divertir, sem ninguém me atrapalhar Cílula tocando nos grupos do WhatsApp As gata me chamando pra gente curtir mais tarde Cachaça, paredão, piseiro e mulher Hoje eu tô solteiro, pode botar pé Eu vou tomar todas, quero uma recurdição Novinha, avisa aí, que chegou o patrão